Oi, amigo! Oi, amiga do Arte Que Faz, tudo bem? Preparado você aí, preparada para a gente começar mais um programa, assim, com toda a alegria, sempre, né? Com alegria, com muito carinho para você, espero que você esteja aí, bem preparado. E eu tô aqui, ó, eu falo de alegria, e olha aqui, tô toda colorida, porque eu tô assim, né? Toda colorida, como é colorida, cheia de alegria, a nossa convidada, minha convidada de hoje aqui, que é uma pessoa muito especial para mim, ela acompanha, sempre acompanha o Arte Que Faz, ficou minha amiga lá no Facebook, me trata com carinho, gente, vocês nem imaginam, eu fiquei amiga dela, conheci ela em salto, ela veio lá de Sumaré, é, tá estreando aqui, nunca foi no programa, então, olha só a minha alegria, então, eu tô colorida já, também em homenagem a ela, e vocês vão amar, porque ela tá estreando, mas com certeza vai voltar muito aqui, é uma pessoa simpaticíssima e muito talentosa, quem é a minha amiga? Fabiana Moraes! Oi! Oi! Então, obrigado, 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 obrigado pela oportunidade, é estreia, mas olha, vocês vão ver muito essa menina aqui, essa moça aqui, olha aqui o sorrisão, ela quando eu conheci, já abriu esse sorrisão, já veio falar comigo, foi lá em salto, né? Foi, no workshop da Camila com a Valéria, no workshop da Camila, claro, que é amiga dela também, é, super amiga, e da Valéria, a Malimpensa, né? Isso! Que, ó, beijão pra Valéria, pra Camila, beijo pra Valéria, pra Camila, assim, amo as duas! Eu adorei te conhecer, você é muito carinhosa, obrigada! Obrigada a eu, que tá estreando aqui! E você vai fazer pra gente um mix, né? Uma caixa, são várias técnicas de madeira, de pintura, numa caixa! Eu tenho várias artesanas inspiradoras, né? Uma delas é a Camila! Tento juntar com o meu toque, todas essas técnicas. Hoje eu trouxe o passo a passo dessa caixa aqui, feita com guardarapo, comecei a colocar uns adereços, misturei um pouco de shape, né? É, antigamente a gente falava quanto o menos é mais, e eu, no artesanato, eu gosto de mais é mais mesmo! Porque fica bonito, é o mais que não é, assim, um exagero! A gente, às vezes, se empolga e fala, nossa, vamos tirar o foco! É o mais bonito, né? É, o mais bonito! É isso aí! Vai lá! Bom, Lili, eu vou começar com a tampa. Por conta do tempo, eu já dei duas demãos de branco, porque todo fundo de guardanapo tem que ser claro. Então, aqui eu vou passar uma demão de cola em gel, não em cola branca, pro guardanapo. Também falo pras pessoas não passarem muito, porque como ele é muito fino, se ficar muito, assim, úmido o papel, aí na hora de fazer o recorte pode acontecer de rasgar. Então, ó, tirei o excesso com o rolinho, eu dou um toquezinho na cola. O dedinho mesmo, né? Ó, já saiu uma. Mas cada uma de vocês tem um truque. Tem alguns papéis que no segundo papel ele é bem, assim, marcado. Não sei se dá pra ver aqui, ó, onde tá o Paris, a torre. Vou centralizar aqui. E aí eu vou usar um plastiquinho pra alisar em cima. Adorei esse papel. Com o cara direto. Aí eu venho com um plastiquinho, uma malhazinha, qualquer paninho, e venho alisando do meio pra fora. Agora eu vou fazer as laterais. Fazer a lateral agora. E a mesma coisa. Ó, do meio pra fora. É um trabalho gostoso, né, Filipe? Eu tenho uma outra profissão, mas eu gosto muito do que eu faço. Qual que é a sua outra profissão? Eu sou formada em edificações. Mas eu, como eu gosto de ficar em obra, eu teria que viajar pra acompanhar empreendimento. E eu tenho filho pequeno, né? Helena pequena. A Helena veio, uma graça, Helena. Viu, gente? Linda. César conheceu o Guilherme. O Guilherme é loirinho. O Guilherme também? É, tem o Guilherme. Beijão pro Guilherme, né? É. Pra dar um presente, é um caixa. Todo mundo gosta. Vou deixar aqui um pouquinho pra secar. Aqui, eu usei duas demãos de cor azul baby. Vocês passam uma demão, lixa, depois passa outra demão. E também tem o como fazer, né? O passo a passo, a lista de materiais, tudo na nossa página do Facebook, com os contatos da Fabi, né? Isso. E também depois, você pode assistir esse programa mil vezes no nosso canal do YouTube também. Isso. Fazer um barulhinho aqui. Então, essa é a tinta PVA. Eu gosto de ser acrílica também, mas eu gosto da PVA. Ah, por conta de... Você consegue com pano úmido corrigir. E se você não tiver o soprador, vai no secador de cabelo. É, secador de cabelo. Então, suponhamos que eu lixei. Já lixou e agora... Vou passar a segunda demão. Eu venho com um rolinho seco, pra não ficar essa marca aqui. Até quando eu uso, assim, um pouco o rolo, que fica aqui, ó, uns pontinhos, assim, Cheio. Enfidadinho. Às vezes, eu passo a lixa bem leve, pra ficar uniforme. Cuidado, né? É. Naquela ali dentro, eu coloquei um tecido, porque, assim, vocês não sabem como que vai fazer... Mostra aqui com essa câmera. Isso. Que cor vai passar na caixa e tal. Tá. Então, é sempre procurar referência do papel, já fica fácil. Então, ó, usei um tecido de algodão mesmo. Cortei o tamanho. Eu vou usar cola branca. Sem extra, sem água, que ela cola melhor, né? Aí, ó, só um pouquinho pra... Eu passo em cima dele pra impermeabilizar, que aí não cola pó. Aí, eu só coloco aqui dentro. Ajeito aqui um pouquinho. Ó, até faltou uns pedacinhos aqui do lado. Como vai passar na Maria, não vai deixar assim. Então, aí eu venho esticando com uma espátula. Ó, já colou. Eu vou fazer os carimbos aqui, e aí depois eu termino já a parte de tecido, tá bom? Esse aqui é o café. Tá. Vou esticar ele um pouquinho só. É porque pro carimbo sempre tem que dar esticadinha, né? Que eu não quero, eu quero ele meio falhado mesmo. Não precisa apertar muito. Eu venho aqui. Aí. Tá vendo, ó? Bem... Nem se importa que vai ficar... Não. Pode carimbar meio aleatório. Não precisa ser aqueles quadradões certinhos. Aliás, é assim que fica bonito. Assim, às vezes eu já aproveito, ó, já faço as quinas. Ah. Vai passar em toda a volta. Isso. Aí, cada vez que eu for carimbando, eu estico, porque senão não pega, não. Usa lá, ó, bandejinha de isopor, né? É, não joga nada fora. Essas garrafas aqui são meus vizinhos que me dão. Lindo. Toma lá a cervejinha. É. Aí, lembra da tia Fá e vai lá e me dá as garrafas. E fica uma graça. Então, ó, a gente vai carimbando. Fiz toda a volta. Ó, fiz toda a volta. Tá. Então, ficou igual tá no guardanapo, ó, os inscritos. Tô-se uma caixinha que tem um monte de coisa aqui. Ah, isso é o que eu queria falar também com as meninas. Quando usar a tesoura pra papel, vou misturar a tesoura que eu uso pra tecido. Por quê? Porque ela cega. Aqui eu vou usar cola quente por conta do tempo, tá? Mas quem tiver tempo em casa, usa cola branca. Tudo pode ser cola branca, menos o guardanapo. Tá bom. Vou colocar um pouquinho aqui. Ela até trouxe um palitinho que eu tô com uma bolha no dedo de queimar com a cola. Quem nunca se queimou com a cola quente? Nossa, a cola aqui da sua piscola é assassina. E o cliente, quem foi comprar o seu trabalho, é sempre muito exigente. Sim. E com razão, né? Ah, e assim, tudo que você faz com amor tem que ser caprichado, né? Lógico. Você já tá disponível aqui as horas, aquele tempo ali pra fazer. Aí eu já encerro. Caso fique aparecendo, né, alguma imperfeição, aí por isso que você coloca a florzinha, né? É. Mostrar que a gente depois cola, você cola a florzinha, né? Ó, vou colar rapidinho. Lógico. Ó, coloco só as partezinhas que eu vou usar. Aqui eu coloquei branca pra não chocar muito as cores, né? Só um pontinho aqui com a cola quente. Fica até meio romântica, né? Romântica, isso. Vê, você tava colocando vários elementos, mas ela não tava ficando over, né? É. Assim, exagerada. E fica um preço que fica assim, acessível pra você fazer. Fica charmosinha e com preço legal pra vender. É complicado falar o preço, porque depende de quantos elementos, né? O material que você vai colocar, né? Então, geralmente o pessoal fala daquela regrinha de três, né? Mas acontece muito assim. Ou você coloca elementos demais, que é aquilo que eu te falei. Você tá fazendo e se empolga. Às vezes você até passou já um preço e ela acabou ficando a mais. E uma outra coisa que é importante é a região que você trabalha. Então, tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar na sua clientela, porque às vezes você vai fazer uma caixa muito cara e não tem cliente pra isso. Não vai ter saída, né? Não vai ter saída. Aí você usa a sua caixa cheia de cores? É. Ficou mais fácil pra trazer, mas em casa, Lili do céu, eu me perco com as coisas. Ó, nessa daqui, eu usei um puxador isso aqui. Usei como pezinho. Ah, o pezinho. Eu deixei cru assim, pra ficar mais rústico. Tá. E aqui eu fiz diferente, porque eu não tinha mais deles. Então, eu vou usar essas meia-pérola maiores. Meia-pérola pra mandar, né? Que é uma ideia também que fica... Continua aqui no romântico. Você usa pra decorar? E ela levanta. E ela faz o levantamento da caixa tranquilo. Eu acho que valoriza bastante quando eu tenho o pezinho, né? Ah, sim. Então, também é uma forma barata de fazer. Porque tem pé, por exemplo, de ferrinho mesmo, tudo que é mais caro. E aí, ó, como incrementa, né? Fica bonito. Já que é romântico, abusa de pérola, né? É, muita pérola, renda. Pérola maior, pérola menor. Cianinha. Cianinha. Bordado inglês? Bordado inglês, nossa, fica bem bonito. Praticamente é isso. A parte de baixo tá pronta, tá? Ótimo. Depois, com a pessoa em casa, lá com o tempo, pode passar o verniz acrílico. Ah, é de gosto. Tá bom. Eu... Pra peças, assim, um pouquinho mais... Mesmo clara, mais envelhecida, eu gosto do verniz fosco. Tem aquele toque de seda que ele é mais... Fica no intermediário, né? Ele nem tão fosco, nem tão brilhante. Nem tão brilhante. Agora, quando já é umas caixas mais espojadas, assim, eu gosto do brilhante. É brilhar mesmo, igual a Lili. Efe, Maria. Fala aqui, já. Lili é igual a você. Aqui, eu vou já retirar o papel. Ó, nós vamos vir aqui. Pode ser uma lixa. Se for lixa, eu podia lixar. Ah, é, vamos ver. Pela primeira vez, a pessoa nunca viu, né, como é que faz. Não é? Não, porque é muito importante. Às vezes, se tem aquela lixa aqui, já lixa que eu achei, ela tá bem desgastada, não tá nova, pode ser ela. Pode ser. Não, pode ser essa lixinha de unha. De unha, ó. Então, vem de cima pra baixo. Aqui, desde o cantinho. É, já vai saindo. E vai saindo. Tem melhor forma de ficar certinho, né, perfeito? É. O certo é esperar secar mais um pouco. Aqui, a gente tá... Só pra ver como é que faz, né? Aqui no cantinho, eu vou fazer aqui, mas com calma, pra não pegar a parte aqui de baixo. Essa parte aqui. Ó, aqui já tá mais sequinho, tá vendo? E vai facinho, olha, vai destacando. Fazer a quininha de novo. Tá. Então, ó, não precisa fazer dobra, aí eu abaixo o papel aqui, tiro, mais leve, tiro o ajal de cima, venho pra esse lado, abaixo o papel e tiro desse lado. Uhum. Ficou muito, muito certinho. Olha lá. E aproveita aí as estampas, né, guardanapos diferentes que você encontrar. Nossa, tem muito! Motivo infantil, de tudo. Tem os queridinhos das meninas, que é uns importados, que é lindo, de flor. Pra fazer romântico, né? Já tem que ir pra esse lado. É. Tem bastante coisa na internet. Já terminei. Aqui em cima também, não vou passar agora pra gente poder decorar, mas pode passar o verniz também, tá? Tá. Depois que ela estiver bem seca, você recomenda que coloque, né? Um pincel bem macio. Que passe o verniz. É. Tá. Que protege, impermeabiliza, né? Ai, meu Deus. Isso. Ele é bem fino. É, muito fino. Aqui, se a pessoa quisesse bater mais carinho, aqui também poderia, fica legal. Também é uma opção. Sabe, fazer uns a mais aqui. Então, aqui eu usei pérola. Deixa eu começar por esse aqui. Eu vou fazer no... Como é que chama? Na cola quente. Tá, tá. Deu um branco. Na cola quente, pra ser mais rápido, tá? Então, ó, esse aqui é o lado direito. Você quer deixar pra fazer? Eu tenho já que eu vi umas caixas assim que o pessoal coloca do avesso. presta atenção, né? Não é crítica, gente. É só, né? Acontece. Acontece. Não, e tem umas rendas que a pessoa nem sabe também qual que é o direito, qual que é o avesso. É muito difícil aparecer. É mesmo. Só a pessoa muito detalhista mesmo. vai lavar com a cola quente. É, aqui eu vou usar pra ficar mais rápido, tá? Mas usa cola... Branca. Branca, ou a gel até mesmo, porque aí fica menos grosseiro. Vai com o pincelzinho, né? Isso. Ficou uma graça. Isso aqui é o que que é? É um tipo de... É uma rendinha. É uma rendinha de algodão. É. Ela não é daquela sintética, né? Muito legal. Deixa eu já corto aqui. Estou ficando cada vez mais bonita. Agora, Lili, eu vou ter que falar, contar um segredinho. Conta. A minha cunhada me deu um colar que ela não usava mais. Ih, aí quebrou. Então, fui eu mesma que quebrei de propósito. Ah, de propósito. Mas ela não vai brigar comigo que ela vai ver que foi por uma boa causa. Vixe, ela tiver assistido. Como que ela chama? Glória. Beijo, Glorinha. Um beijo, mas olha o que ela fez com seu colar, Glória. É porque ela é muito bacana, então você desculpa ela. Mas a gente tem, às vezes, colar que se desfaz naturalmente. É, naturalmente. Eu que sou cheia de colar, estou cheia de, sabe, vai explodindo assim, vai quebrando, guarda. Você sabe que quem usa muita pedraria é bom ir naquelas lojinhas que vêm de biju. Hum? Porque às vezes colar mais em conta, é, pedraria mais em conta que na loja de artesanato. Ah, de nato, é. Existem uns brinquinhos por R$3,00 com aquelas pedras, a gente já desmonta. Pega ele. É verdade. Beleza, hein? Fiz mentor que é ladinho aqui. Glória, Glória. Glória, Glória. Glória, briga comigo não. Então ficou aqui assim. E esse daqui, também faz parte do colar. Ah, essa é uma pedra normal? É. Faz parte do colar dela. Amei, você vê? Você só disse que você chegou. Aqui eu só dei um nozinho, deixa eu já cortar aqui. Você passou pelo meio da pedrinha? É, ela tem um buraquinho. Eu vou dar um nozinho aqui, só pra fazer um... Uma gracinha? Uma gracinha. Uma gracinha graciosa. Depois eu dou um lacinho aqui. Aí eu já vou fazer isso daqui também, que é rapidinho. Ó, eu dou uma... Seguro uma ponta, dou a volta na mão. Vai ficar já uma pontinha, assim, que não estava no projeto. Já fica uma pontinha pra cá, a outra aqui. Você vai colar ali, ó. Isso. Aqui poderia ser cola vinil, tá pra pegar aqui? Tá, tá, pra boa. Poderia ser cola vinil, poderia ser outros tipos de cola aqui, tá? Que é só pra ir mais rápido. Aí, meninas. Cuidado com a cola quente. Cuidado com a cola quente. Usa uma tesourinha. É. É porque eu já tô com uma bolha aqui no dedo. É, nossa, eu tomo cuidado. Cuidado. Isso. Aí a gente já vai colar o resto. Aí, a flor, ó, eu trouxe outros tons. Hum. Essas flores aqui, eles são recortes com... Hum. Aquele escortador. Ah, é do que que ela é? É de scrap. Ah, eu é do scrap. É uma amiga minha que faz. Tá. A gente ensinou. Ela faz o vínculo, ela faz as rosinhas, tá? Legal. Ainda tô na correria, assim, eu pego nas flores dela. Não sei se você quer escolher, vou deixar a Lili escolher aqui. Ah, foi... Ah, esse tá lindo, esse tom. Coloca esses dois, ó. Eu acho que mais... Olha lá, papel de scrap, você que tem aí também. Usa o cortador. Outro tipo de flor que você tenha, né? Artificial. E aí, eu vou colocar a pedrinha aqui. Você vê que você usou aquilo que você tinha em casa e conseguiu incrementar bem. Ficou bastante... Muito bem, deixa eu tirar aqui. Isso. Aí, ó. Agora aqui em volta, eu vou colocar essas florzinhas aqui. Esse aqui também é tipo... É um aviamento, ó. Um aviamento de florzinha, ó. É, de florzinha. Eu achei isso daí bem delicado. Procura tudo que você tiver... Isso. E não tampou, ó. Não tirou o desenho do... Do papel, entendeu? Ele ficou... Tá aí. Bem no meio. E é legal sempre fazer na volta alguma coisa. Algum detalhe, né? Que valoriza, ó. Te ajudar. Ai, obrigada. Você tem encomenda muito, de muita caixa, né? Olha, eu... Na feira, pra falar assim a verdade, eu acho que tem... Eu acho que eu faço mais caixa em casa do que na feira. Na feira, eu aproveito pra expor... Que feira? Pra mostrar a feira artesanal do Pinto Sumaré. Ah, lá. Todo segundo, terceiro, sábado. Você sempre participa. É. É verdade. E... Só que lá mais assim, pra mostrar o trabalho da gente, não dá pra levar tudo, né? Seja... O pessoal já te conhece, você consegue pegar encomenda por ali. É, mas sempre uma boa forma. Mas eu tenho um cantinho em casa que eu fico lá. O seu ateliê? É. É um cantinho. Ah, mas eu sempre assim. É uma sala que eu tinha lá e adaptei ela. O cantinho do... É. É o cantinho. É um arte que eu fiz. É que é arte que faz lá perto que eu fiz. Aqui, ó. Eu vou colocar essa torre aqui, porque é o que tem, né? De referência no papel. Eu poderia colocar outras coisas também. Poderia colocar mais flores aqui. Tem muita miniatura, né? Ó, cortadinha. Pra você usar. Olha lá, que legal. Tudo a ver. Muito legal. É, coloquei bem aqui embaixo. Embarrado. E aqui de novo as florzinhas. Sabe o que fica também muito carinhoso? Você fazer uma caixa, você dar um presente artesanal. A gente sempre fala da decoração artesanal, presente artesanal também. Nossa, é sempre muito bem-vindo. E a pessoa sempre dá um valor maior ainda. Fala, nossa, ela parou tudo o que ela tava fazendo. E fez um presente pra mim com a mão dela, com o carinho dela, né? Com a energia, então... É, e nunca fica igual, viu? Assim, se você reparar essa caixa aqui, a gente vai achar coisas que não tá igual da outra. Sim, não fica. Dificilmente você consegue acertar. Acho que aqui, Lilia, vou até colocar uma... Uma outra florzinha aqui pra dar mais pra fora. Ah, é, olha, isso. Com o bege no meio, com uma boa combinação. Já calando aqui pra não ficar esse vão aqui. Muito bem. Tá chato. Tá? E tá perfeita. É assim. Olha aqui que tampa. Como eu falei, né? Você falou que o menos é mais, mas nesse caso não. É. Você usou scrap, né? Scrap decor. É. Um pouco de shape, né? Porque tem renda, pedraria. A decopagem. A decopagem. Tem o carimbo. O carimbo, tem a minha pintura também. Isso. E fica lindo, gente. Eu não canso de falar, quando vem caixa aqui, que a gente recomenda mesmo. Porque não passa o tempo, nunca vai sair de moda você fazer uma caixa bonita, né? É. Pode investir em caixas. É, que lindo. Não fica igual mesmo, mas fica caprichada como, né? Como, é. Bonita como. Aqui só falta infernizar mesmo, né? Muito legal. E é importante isso, porque do jeito que tá aqui, o atrito de pegar, de levantar o atrito da mão, pode desgastar, porque isso aqui é muito fininho. Sim. Então aquela lá já criou uma película e tá tranquilo. E ficou lindo. Outra opção também, de repente poderia colocar uma pérola dessa, que ela é bem, assim, cheinha. Meia pérola, né? Isso. Aqui, fazer três, que é onde a pessoa vai levantar. Isso. Aí. Usa lá o curso, né? É. Essa imaginação aí. Ah, e faltou esse detalhezinho aqui, ó. O que você levou? Coração? Isso. Quando a pessoa levantar, tá assim. Esse coração... Ai, olha. É assim. Só costurado o molde, com enchimento, e aqui eu coloquei palha. Tá. Colocinho de palha colado com cola quente. E você põe no meio? É, coloco aqui no meio da tampa. Ah, então é um mimo, né? É. A pessoa já, a lixa da de cara com o coraçãozinho. Ah, legal. A gente vai preenchendo, né? Você vê aí, diferente. Muito criativo, viu? Ah, Fabiana, muito legal. Gostou? Gostei, amei. Ó, ficou lindo, e você participou, e aí eu continuo aqui. Não aconteceu nada, né? Gostou de participar? Muito. Então, eu queria muito te agradecer. Imagina. Eu queria que você soubesse, assim, que eu mais admiro em você. É exatamente o trabalho que você faz de viajar esse Brasil todo, descobrir várias pessoas talentosas, que estão, e muitas vezes, em muitos lugares, lá esquecidas. Sim. E você vem resgatando isso, tá? Porque, às vezes, eu comento, assim, com as minhas amigas, estar na mídia, né, quando a gente já tá faz tempo, aí tudo flui legal, mas existem muitas pessoas que fazem trabalho maravilhoso, que estão esquecidinhas. Sim. E você vai lá, com esse coração bondoso, com a sua humildade, com a sua alegria, com a alma, e descobre tudo isso, gosta, valoriza, e abre a porta pra nós. Ah, puxa. Muito obrigada por tudo isso. Deus te abençoe, prospere demais a sua vida. Nossa, abençoe a você, a todos nós. Obrigada, viu? E, meninas de casa, ó, pra quem me perguntou antes, ela é desse jeito, assim. Ela é, fala calminho, daquele jeito. Fala, fala calminho, pega na mão, aperta, a mão dela é quentinha. É tudo que fala que é quente, meu irmão. Que bom, né? Tem que ser assim, você é diferente como, né? É, não pode. Obrigada, tá bom? Muito obrigada. Imagina, sobre as viagens, a gente tem mais a que fazer, porque a gente tem que valorizar o lado humano também. Atrás de cada peça artesanal, tem uma história de vida, tem uma cultura, tem um ser humano lá maravilhoso. É isso que a gente tá descobrindo nas nossas viagens, nas nossas expedições, que com certeza, vocês vão acompanhar, e vocês vão se emocionar com cada história, com cada peça, viu? Vocês vão começar a aprender a olhar cada peça artesanal com outros olhos, viu? Então, acompanhem, continuem com a gente, eu não acho que falem, né? resgata isso, viu? Obrigada, linda, viu? Obrigada, eu. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Gratidão por você. Falou tudo isso pra mim, e eu, nossa, que você, com essa simpatia, tomou conta. E queria agradecer também toda a sua equipe, gente, não vou falar o nome, assim, porque eu vim hoje, não deu tempo ainda de decorar o nome, mas um beijinho pra todo mundo, todo mundo que tá aqui do lado, do outro lado aqui da minha mesa, né? Desde a recepção, maquiagem, a Gi, que foi uma graça. Então, muito obrigada ao Arte que faz inteiro, toda a equipe. Nossa, a gente te agradece, todos eles com certeza gostaram de você. Obrigada. Tá com esses sorrisos lindos. Obrigada. Vamos mandar, então, um beijo de novo pra Camila, claro. Camila, um beijo, te amo de coração. A Valéria Malintensa. Valéria também. E tem outras artesãs, todas as artesãs, assim, as que eu tenho contato, as que eu não tenho. Ai, um beijo pra minha família, né? Isso, sempre me apoia. Os meus filhos, o Gui, a Lena. Lindo. Ah, e todo mundo, assim, que curte minha página e valoriza meu trabalho. Isso aí. Olha, gente, a gente se conheceu pelo Facebook, então, se você também quer conversar com a Lili, quer entrar em contato com a Arte Que Faz, tem um trabalho muito bonito, coloca lá, inbox pra gente, lá na página do Arte Que Faz, um pouco do seu trabalho, fala um pouco de você, coloca uma foto do seu trabalho, que com certeza a gente vai ver também com o mesmo carinho. E aí, quem sabe, né? E a gente tá procurando, procura sempre os talentos aí pelo Brasil e vai ser um prazer ver o seu também, tá? Ah, e estar aqui muito gracioso, muito gostoso. Obrigada, viu? Não é um estúdio, gente, é uma casa. Assim que a gente quer que vocês saiam daqui com essa impressão, tá? Então, olha, a gente te espera mais uma vez no nosso próximo encontro, no próximo Arte Que Faz, se Deus quiser, se Deus quiser com esse mesmo carinho, tá bom? Bem, beijo. Beijo, gente. Tchau, até mais. Tchau, tchau, tchau.